Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, está processando a rádio Jovem Pan e buscando uma indenização de 50 mil reais. O motivo do processo está relacionado a acusações feitas durante o programa Morning Show da Emissora, onde Valdemiro Santiago foi acusado de vender a feijões milagrosos como uma suposta cura para a Covid-19, algo que ele nega categoricamente e considera fake news. Em fevereiro deste ano, jornalistas da Jovem Pan afirmaram que o pastor não tinha credibilidade e citaram o episódio dos feijões como justificativa para essa declaração. O jornalista Felipe Campos, no mesmo programa, mencionou que Valdemiro Santiago sempre esteve envolvido em escândalos, e a convidada Eliane Bas reforçou a narrativa, alegando que o pastor se aproveitou da pandemia para vender os anfeijões milagrosos e promoveram o comércio da fé. Valdemiro Santiago defende que nunca vendeu feijões e nunca afirmou que eles tinham propriedades curativas contra o coronavírus. Ele também enfatiza que não foi indiciado ou denunciado pelos fatos mencionados pelos comentaristas da Jovem Pan. O inquérito policial concluiu que o vídeo que viralizou durante a pandemia, supostamente mostrando o pastor promovendo a venda dos feijões como cura para a Covid-19, tinha sido adulterado. O Ministério Público arquivou o caso após não encontrar evidências de pessoas que efetivamente compraram os feijões promovidos no vídeo. Os advogados que representam Valdemiro Santiago alegam que os jornalistas da Jovem Pan propagaram informações falsas sobre seu cliente. Legenda Adriana Zanotto